A polícia militar, em uma ação integrada entre os órgãos públicos e privados, realizou no aeroporto Leite Lopes, em Ribeirão Preto, um treinamento de incidente dentro do aeródromo. Esta ação simulada tem como objetivo de preparar os agentes de segurança para uma resposta rápida de combate a grupos criminosos. O objetivo desse treinamento foi treinar uma ação conjunta de vários batalhões da polícia militar e várias agências envolvidas. Então, hoje aqui, nós simulamos esse incidente. A gente simulou operacionalmente as guarnições atuando na forma de conduta de patrulha dentro do aeroporto. Então, estavam presentes equipes do 3º Batalhão do Interior, equipes do 51º Batalhão do Interior e equipes do 11º BAEP. Além dessas equipes, nós treinamos a coordenação com a segurança aeroportuária e também com a segurança física do próprio aeroporto Leite Lopes. O grande diferencial desse exercício foi que nós montamos um posto de comando remoto na sede do 3º Batalhão, que foi capaz de coordenar à distância todas as operações. Então, a gente conseguiu replicar as imagens das câmeras do aeroporto lá nesse centro de operações, nesse posto de comando, melhor dizendo. E lá, toda a operação foi coordenada por um oficial superior naquele momento. Toda a operação foi comandada direto da sala especial de crise, que conta com recursos de logística e inteligência para efetiva ação contra o crime. Então, nós acompanhamos daqui, em tempo real, toda a simulação, dando as coordenadas e fazendo o gerenciamento de dentro da sala, que é o do posto de comando. E isso só vem ajudar e facilitar o trabalho de quem está na rua. Daqui nós conseguimos ter uma visão global e estratégica da situação que está ocorrendo. O exercício em si foi muito bem feito, foi uma experiência inédita para nós. E isso vai só corroborar e melhorar o nosso trabalho para a sociedade. Tadeu Donizete, para o Ribeirão Web News.